Quem terminar a melancinha primeira a ganhar 100 reais! Vai começar! Vai! Vai, Jorge! Vai! Vai, Jorge! Vai, Jorge! Olha, Jorge! Vai, Jorge! Joga, pronto, pronto, já! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Jorge, bota! Vai! Vai, Jorge! Se vão estar na frente, se vão estar na frente! Vai, Jorge! Silvano está na frente Julinho até está ajudando o Silvano Vai, bora A junta Silvano está na frente Jorge está terminando também Bora ver quem terminou Bora ver, bora ver Está acabando Eu ganhei metade do dinheiro Silvano terminou Silvano Silvano terminou primeiro Silvano ganhou 100 reais Silvano ganhou 100 reais Silvano ganhou 100 reais Silvano ganhou 100 reais Mas Julinho Isso é injusto Silvano ganhou 100 reais